E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos falar da Eevee. Eu vi que muita gente está com dificuldade em passar da Eevee, por isso eu vou montar um deck aqui. Um deck que eu recomendo muito é da Hermione. Você tem que estar no nível mais ou menos 20. Obviamente eu estou no nível um pouco mais alto, mas eu vou mostrar como funciona mais ou menos esse deck, para ele te ajudar a derrotar a Eevee. Muita gente está com dificuldade. Eu recomendo você ruxar o que dá para ruxar na floresta, proibida. Pegar Eevee ou, é melhor, pegar Hermione ou Snapes. Daí você usa a Hermione ou Snapes. Eu prefiro usar a Hermione. E vamos montar um deck aqui de feitiço. Como é que funciona a Hermione? A Hermione, quando você usa a magia de custo 3 ou menor, ela vai contar uma das cartas, vai contar um tick para que a maior carta da sua mão tenha custo reduzido. Então a gente também vai colocar aqui algumas cartas fortes, que essas cartas fortes vão ter custo reduzido. Então, 3 ou menos, né? Então eu vou deixar o Pelúcio. O Pelúcio não é magia, mas ele me dá mana. Então ele é muito útil. Essa carta aqui também é sempre útil. Deixa eu ver se eu vou querer subir. Ó, vou colocar Cura. Cura é muito boa também. Deixa eu ver. Eu vou... Essa daqui não é necessária. Aí, tipo, não vai ajudar em nada contra a Eevee. Ela é boa quando tem muito mob, assim, que você quer prender. Essa daqui é boa também. Ela dá um dano bom. Dá um dano bom. Deixa eu ver se eu... Aqui, eu posso colocar ela no lugar desse, porque... Eu também não vou querer ficar dando controle na Eevee. Isso é muito situacional. Deixa eu ver. Essa carta aqui é boa, mas ela é boa contra vários mobs, que não é o que a gente vai ter lá. Deixa eu ver se vai ter mais alguma carta aqui interessante para colocar. Tem essa daqui. Essa daqui é muito boa também. Dá um dano bom. Então vamos ver. A nossa carta aqui de dano. A gente já escolheu as cartas de baixo consumo. Aliás, eu posso trocar essa daqui. Essa daqui não vai ser necessária. Então eu vou colocar... Cadê? Vou colocar essa daqui. Tá, então eu já tenho cura, já tenho poison, que é sempre muito útil para ficar espumando. Essa daqui, ela... A Confringo é boa contra vários mobs, então não é o caso. Não vou deixar ela aqui. Vamos ver. Eu só preciso de uma carta. Essa daqui é boa. Essa daqui é boa. Se eu não tiver nenhuma melhor, eu vou deixar essa daqui. Vamos ver. Opa. Vamos deixar ela aqui por enquanto. Eu tenho essa. Eu tenho Gláceus Máxima. Eu tenho... Thundestorm. Eu tenho... Eu tenho fogos. Tá, então... Qualquer uma dessas cartas aqui, ó. Perfeito. Tá ótimo. Gláceus Máxima, na verdade, nem tanto, porque ela é melhor quando eu tenho vários aliados NPCs ao meu redor, né? Que aí eles usam também. O que não é o caso aqui, tá? Então... Eu vou com esse deck aqui, tá? Imaginando que... Talvez vocês não tenham essas cartas aqui. Mas se vocês tiverem, podem trocar. Exceto a Gláceus Máxima, podem trocar pela Orb de Água. Ou por essa... Ou por essa daqui, como eu? É... Fogos de artifício. Ou pela Thundestorm, à vontade. Então eu vou com essa daqui, tá ótimo pra mim. Vamos lá. Pulamos pra parte aqui. Então começando aqui. Olha só meu deck. Já vou colocar meu peluço aqui. E já fui expulmando as cartas de baixo custo, né? Então eu vou dar um... Ah, ela usou B não, né? Essa daqui é sempre útil, independente. Eu vou usando aqui. Ah, nossa, era pra ter usado um pouco na frente, né? Eu vacilei. Vou usar o opugno pra matar as cobra. Olha como eu consigo matar ela rápido com o opugno. Inclusive, quando eu uso o peluço, ela começa a atacar com a peluço. Ó, usou o... Eu vou no expo. Eu acabo... Agora eu vou invocar a minha invocação, né? Ai, cara, usei errado aqui. E a gente foi nessa briga aqui. Vai demorar, eu sei. Mas... É... É uma das maneiras eficientes de derrotar ela. Aí vamos supor que eu perdi bastante vida aqui. Aqui eu queria contatar um pouco com bastante HP. Eu vou lá e uso a cura. Inclusive, já vai rotacionando, né? Agora eu vou vir pra trás aqui. Volta pra lá. Aí. Ó como isso daqui é útil. Então eu vou dando dano nela aqui, ó. Tranquilo. Sem ser muito perigo. Aí... Aqui eu esqueci de agitar as companhias, mas... Aqui tanto faz, porque uma hora ela vai tirar as suas companhias, entendeu? Então independente da companhia que você for jogar... É... Aí, ó. Já atirou. Então não importa a companhia que você vai jogar. Usa sempre depois... Que... Que ela usar o Evanesco, tá? E como é que você vai saber? Ó. Chegou em 30% do HP. Aí ele vai vir te ajudar. E essa? Acabou já? E aí, acabou. Então é isso. É... É uma dica fácil. Tenta pegar a Hermione na Floresta Proibida. É... Você vai dar um pouquinho menos de dano que eu dei aqui. Mas não tem problema. Você tem a cura. E você tem o tempo a seu favor, né? Fácil, simples, rápido. Não tem erro. É só você pegar a Hermione, fazer um deckzinho ali simples. E já era. A vida ficou por aqui. Muito obrigado por assistir. E aí, vamos lá.